Comecei quando tinha seis anos numa escola lá perto da minha casa, escolas de Fernando Chalano. Gostei bastante e depois fiquei lá e foi aí que comecei a jogar futebol. Tenho cinco tios, todos jogaram futebol, uns chegaram mais longe que outros, mas aconselham-me bastante e eu tento sempre orgulhá-los, fazendo o que mais gosto. Não me imagino a fazer outra coisa sem ser jogar futebol. É difícil abdicar do resto daquilo que vocês veem em alguns dos vossos amigos? Não é muito difícil porque é uma coisa que nós gostamos de fazer. Eu pessoalmente adoro, amo jogar futebol, perco tempo com os amigos e assim, mas não me importa. Já representas a seleção nacional, o que é que é importante para ti trazer para estes momentos? Acho que é importante trazermos responsabilidade, fazermos o que sabemos, que é por isso que estamos cá e penso que basta sermos nós naturalmente, que lá correria tudo bem. Eu estava confiando que seria convocado, sei que tenho que trabalhar, porque vai haver outra convocatória, outra convocatória definitiva. O que é que poderá significar para ti estares neste europeu? Vai significar muito, porque este europeu vai ser o culminar de três anos de trabalho, mas sendo que eu só fiz parte de um ano, significa muito entrar a meio destes três anos e participar no europeu. E aí E aí E aí